A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades O cacico oficial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental e fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo e na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, trocou seu paletó pelo fio dental Que nomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais O que todo cara pálida vivia atrás das grades e chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachimbo da paz Marizinha, sente a Marizinha, Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola, manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa, índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta, dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar e a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo Mas o fumaça acabou, porque só tinha 80 quilos e o povo aplaudiu Quando o índio partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal preparou uma cilada O cachimbo da paz foi proibido, entra na caçamba, bababone Vamos pra DT Ê, 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 Ê O índio tá fudido porque oa só vai comer Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachecar, o índio quer fazer fumar A delegacia só tinha viciado e delinquente, cada um com um vício Um caso diferente, um cachaceiro esfaqueou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E o senhor bebeu whisky demais, acordou com um travesti e assassinou o coitado Um viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da bar pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento e um chute naquele lugar Foi mandado pro presídio e no caminho assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja Uma jovem que bebeu demais, atropelou um padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido, com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Marizinha, sente a Marizinha Marizinha Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Na penitenciária, o índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando Cada vez mais perigosos pra sociedade Aí, cumpade, tá rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a superlotação Todo mês alguns presos tem que ser executados E o índio dessa vez foi um dos sorteados e tentou acalmar os outros presos Peraí, vamos fumar um cachimbo da paz Eles começaram a rir E espantaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa tribo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Acende, puxa, prende, passa Apaga a fumaça do revólver da pistola Sente a maizia, maizia Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça Apaga a fumaça do revólver da pistola A CIDADE NO BRASIL